No início de setembro, o primeiro-ministro da Somália fez um apelo à ajuda humanitária em nome das pessoas da cidade de Tiglú, recentemente recuperada do grupo insurgente Al-Shabá. A cidade foi liberada há aproximadamente um mês por tropas da Missão da União Africana para a Somália. A sociedade foi liberada, mas não foi liberada, mas não foi liberada. Tchiglu não é a única cidade que precisa de ajuda. Uma grande operação logística está sendo realizada na Somália para levar suprimentos emergenciais até as áreas isoladas. O governo somali e as forças de paz da União Africana recuperaram essas áreas, mas as estradas continuam perigosas. Por isso, os suprimentos, assim como alimentos, equipamentos de saúde e vacinas, são levados em voos fretados. Em Mogadíscio, pessoas com deficiência fizeram apelo aos seus compatriotas pedindo o fim da guerra civil no país. Os participantes do evento listaram as feridas por balas e dispositivos explosivos improvisados como duas das principais causas da deficiência. Segundo a Rede Somália para o Empoderamento de Pessoas com Deficiência, há cerca de 30 mil pessoas vivendo com deficiência só em Mogadíscio. Os participantes do evento de Pessoas com Deficiência, há cerca de 30 mil pessoas vivendo com deficiência de saúde e vacinas, há cerca de 30 mil pessoas vivendo com deficiência de saúde e vacinas. Há cerca de 30 mil pessoas vivendo com deficiência de saúde e vacinas. Estudiosos Islâmicos se reuniram para debater o papel da religião na restauração da paz na Somália. A mesa redonda organizada pelo Conselho Religioso Somali também reuniu anciões, jovens e representantes da sociedade civil para discutir os conflitos que afetam o país, assim como os mecanismos que ajudem a encerrá-los. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o NIC-Rio.